Você gosta de livros, revistas e discos? Então se ligue nesta matéria sobre a cultura de cebos em Ponta Grossa do site Cultura Plural. Com o crescimento da imprensa no século XV, os livros se tornaram mais acessíveis, aumentando tanto a demanda quanto a produção. No Brasil, o que limitava a variedade das obras era a dificuldade da importação, fazendo com que os compradores mais ricos fossem os únicos com acesso a esse conteúdo. É isso que os diferencia dos europeus, que buscavam colecionar livros antigos como um hobby. Em Ponta Grossa, a história dos cebos é bem recente. Em comparação com outras cidades, como a nossa vizinha Curitiba, a Princesa dos Campos tem a venda de livros, LPs e revistas em cebos há cerca de 20 anos. O aparecimento desse tipo de comércio acabou substituindo as bancas de livros antigos, nas ruas, principalmente na Praça Barão do Rio Branco, o famoso Ponto Azul. Às vezes tinha na rua, agora não tem mais. Colocavam ali na praça, no Barão do Rio de Barí. No Ponto Azul, às vezes tinha, agora não tem mais. Colocavam alguns livros ali, sabe? Algumas bancas ali de livros antigos, agora não tem mais. Tá acabando o costume, né? Esse costume. Talvez por causa dos cebos, né? Aqui em Ponta Grossa, o cebo é jovem. Sabe? Mas afinal, o que significa a palavra cebo? Como muitas pessoas imaginam, a palavra cebo tem mesmo relação com a sujeira, já que quando mal conservadas, os livros acumulam pó. Outra explicação vem do século passado, e conta que durante a época que não havia luz elétrica, costumava-se ler a luz de velas, feitas de cebo, gordura, que ao decorrer da leitura, pingavam e engorduravam os livros. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o cebo não é um local apenas para livros antigos. A população pode encontrar uma variedade de livros, discos e afins, que podem também ser encontrados em livrarias e bibliotecas, mas que no cebo o preço é mais acessível e o conteúdo é mais diversificado. O acesso mesmo é mais fácil, né? De repente a pessoa não se sente, ah, não vou entrar numa livraria, que é um shopping, um outro lugar, mas eu me sinto bem de repente entrar no cebo. E começa a perceber que não tem só coisa velha, né? Que não tem só livros velhos, você pode achar coisa boa aqui, como você acha lá. Eu mesma semana passada comprei um livro aqui, que era o mesmo preço da livraria, e estava novo tanto quanto lá, então... E no começo mudava, no começo era... Eu sou meio, o que chamam de rato de cebo, né? Eu sou assim mesmo. No começo era aquela coisa de... Eu só achava mais coisa velha mesmo, assim. Porque é produto bem usado. Agora não, você consegue achar o do novo até o bem antigo, assim. O que desperta mais a curiosidade das pessoas é que no cebo pode ser encontrado tanto os livros mais moderninhos quanto as raridades e artigos mais antigos. Gosto de procurar raridades, né? Coisas que você não encontra mais em livrarias. Por exemplo, procurei durante muito tempo, procurei por quase 10 anos um disco do Duke Ellington. E eu achei aqui dentro do cebo. Também achei uma coleção de long plays da Maísa, que você não acha em lugar nenhum. E aqui eu achei em bom estado de conservação, muita coisa bem conservada. Então, esses são alguns dos motivos pelo qual eu gosto e sempre frequento cebos. Essa atividade comercial também pode ser um negócio familiar, dando continuidade às gerações de livros e de apaixonados pelos cebos. Tendo como exemplo um dos maiores cebos da cidade, que teve origem em Londrina e depois veio para Ponta Grossa. Iniciou, acho que aproximadamente mais de 15 anos atrás, iniciou com uma banca de revista, vendendo revistas, gibis. E nessa banca ele começou a fazer as trocas. As trocas de mercadoria. Então, no começo era só novos, depois entrou na banquinha mesmo, numa praça, as trocas. Aí ele se incentivou e abriu uma pequena loja em Londrina. Essa pequena loja foi crescendo, crescendo e hoje é uma das maiores do Brasil, a loja que ele tem lá em Londrina. O cebo não é voltado apenas para o consumo, mas também é um local preparado para as pessoas que têm um tempo livre e que veem isso como uma forma de relaxar. Eu sempre venho, não só para comprar, eu gosto muitas vezes assim, quando eu tenho um tempo livre, ou estou no intervalo entre uma atividade e outra profissional, de gastar algum tempinho, manusear revistas, manusear livros, discos, CDs, enfim. Ter um tempo e sempre estar aproveitando para ler alguma coisa, às vezes de uma forma rápida, mas descontraída também, relaxada. É um local que eu relaxo bastante, fico bastante tranquilo. Os livros não são o único foco dos cebos. Os discos também têm grandes adoradores que buscam música brasileira e internacional no clássico formato do LP. Isso torna necessário que alguns lugares se especializem nesse tipo de produto, como o Cebo Pantera, que aproximadamente 20 anos vem exercendo essa função. A gente gosta de vir aqui, escolher os LP que a gente admira muito, né, porque eu tenho um carinho especial por isso aí. O tempo vai sair fora, a gente, se puder comprar, a gente é relíquia, né. Sertanejo, assim, música lenta, né, música antiga do passado mesmo, né, que faz bem para a saúde da gente mesmo, né. Olha essas músicas que estão tocando, e essas aqui são as melhores. O gosto pela profissão, a disponibilidade de materiais e a situação econômica da época fez com que Alton desse início a um cebo. Eu tinha a loja de calçados e confecções, aí não deu certo, por causa da crise econômica e tal. E aí eu peguei o material que eu tinha em casa, livros, discos, CDs, e comecei um cebo. Eu já tinha essa intenção, né, e comecei. Sempre sonhou em ter um cebo? Sempre, sempre quis. O grande forte dos cebos é a troca de materiais entre frequentadores e comerciantes. No momento da barganha, o valor da troca é mais alto do que da venda, estimulando o giro dos produtos no estabelecimento. Eu sempre faço essa... eu gosto do escâmbio, sabe, aquela coisa de... acho legal isso, você ter alguma coisa que foi de alguém e também passar alguma coisa que foi tua para alguém, sabe, acho que essa troca, assim, independente de que você não sabe para quem que vai, ou de quem que veio, eu acho legal isso. Então eu sempre estou por aqui, ou trocando, ou vendendo, ou comprando mesmo. A existência dos cebos contribui de alguma forma com a democratização do acesso aos livros, discos, fitas e DVDs. Essa foi uma produção dos repórteres do Cultura Plural. Até a próxima e continue acompanhando as notícias dos Campos Gerais no site.